Fala galera, a luz do neutro acesa, quando engata as marchas, ela não apaga, o que pode ser? Tem essa relézinha aqui, fica aqui perto, embaixo do banco, pode ser essa relé ou o interruptor do neutro, que fica aqui embaixo, tá? O meu problema aqui era essa relé, então eu peguei, comprei uma relézinha nova, troquei, essa relé é balada, eu paguei acho que uns R$7,00 aqui, ó, resolveu o problema, segunda, neutro, primeira, neutro, resolveu o problema. Se não for essa relé, pode ser o interruptor do neutro, tá? Eu peguei, já aproveitei, já troquei o interruptor do neutro, interruptor do neutro aqui, ó, esse aqui, já aproveitei e troquei, ele tem uma esferinha lá dentro, e aí a esferinha quando fica aqui em cima, nessa partezinha, dourada, ela acende o neutro, aí quando engata a primeira, ela vai pra cá, aí ela apaga, aí quando engata a segunda, ela vai pra cá, terceira, quarta, quinta, entendeu? Aí quando vai pro neutro, quando a esfera fica aqui em cima, ela acende. Às vezes pode dar desgaste nessa peça, algum problema, até no fio, de repente, e aí o neutro pode não acender ou ficar aceso, tá bom? Então, rapidinho, relé ou interruptor do neutro. Essa relé, eu acho que é a relé do neutro, de repente, não sei qual é essa relé, eu chamo ela de relé do neutro. Então, pode ser algum desses dois problemas aí. Falou? Tô dando um trato na motoca, ela ficou muito tempo parada, já tô trocando a transmissão, botando transmissãozinha nova. Tô botando aqui, ó, o estrivo central novo, ó, pezinho novo, tô colocando, dando um talento na motoca. Falou! Tchau! 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 Tchau!